Fala galera, e aí como que vocês estão? Hoje temos mais um item de graça, eu acabei de acordar, então talvez eu esteja com uma voz de sono. Bom galera, basicamente hoje vamos abrir o presentinho, a única coisa que eu peço é depois vir aqui na loja, os códigos gabrielgf na loja, eu vou ficar muito feliz, isso me ajuda demais, que Deus abençoe todo mundo que está me apanhando. Então simbora né, vamos lá, clicar aqui em tarefas e vamos abrir o nosso presentinho de graça. 3, 2, 1, a banana jur, eita poxa, mano o que que é isso véi, a banana jur, caraca, agora estou vendo, Nossa que doido, mano o que que vocês acharam galera, fala pra mim, vocês gostaram? Mano que doido isso aqui véi, caraca, eu quero que vocês comentem aí pra mim, vocês gostaram? Ah, acabou galera, acabou, 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 nossa, acabou véi, ô tava tão bom né, acabou cara, nossa, fiquei triste agora, Ah, mano, caraca, manda, manda F aí nos comentários quem assistiu até aqui, manda F pros presentes, acabou galera. Ah, tava tão bom, código gabrielgf na loja, muito obrigado a geral que me apoia, tamo junto, comenta aí o que que você achou do presente, fique com Deus, até o próximo vídeo, valeu, comenta aí.